Eu sou diretor comercial da Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo tem 220 lojas no sudeste e a gente tem uma parceria de longa data com a Botafogo, em lazer, lavanderia. A Botafogo é muito parceira nos itens promocionais e ajuda a gente a construir a grande posição de relevância que a gente tem nessas categorias, nas praças onde a gente atua. Então é um fornecedor muito importante, não só na sazonal, mas ao longo de todo o calendário promocional do ano. Foram quatro dias aqui na Botafogo, lá em lazer, onde pudemos compartilhar com todos os clientes nossos, inclusive fora do Brasil e também dentro aqui da nossa nacionalidade, onde todos puderam observar o que nós entregamos de melhor. Haja visto nosso último lançamento, a Caixa Térmica, hoje um produto prêmio que atende a necessidade do mercado. Também pudemos trocar experiências com empreendedores, com pessoas que querem fazer negócio com a Botafogo. Não perca a oportunidade, conheça o nosso site botafogo.inj.br. É uma oportunidade excelente de você fazer um bom negócio. Muito orgulho de fazer parte dessa empresa muito boa, que atende de norte a sul do país, com produtos de muita qualidade. A gente está aqui participando da GIFT, onde a gente pôde encontrar vários clientes de várias regiões e realizar grandes negócios com as caixas, que são o lançamento da empresa agora, com as escadas, com os varais. então é isso, a Botafogo é uma empresa que só nos dá orgulho, a maior fábrica de escadas da América do Sul. É isso, Botafogo é muito bom trabalhar com vocês. Tchau!